Salve, meus queridos! Tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Ah, por aí, se dropar 15 eu não fixo até chinês, né? Pô! Fala até uma africana aqui pra vocês. Já tem... Tailândia aqui. Vou jogar um tênis, então vou jogar. Tá ficando. Se você tá dizendo... E aí, mano? O cara não dá tiro não, velho. O cara tá apertado na bunda dele. E ela... de uma 5. Bompa na área B. Não, mano. Muito bom, entendeu? Segura essa granada! Quase o Mzinho. Flash! O Godenvi já ganhou o primeiro jogo contra a Penta. Essa... Essa tem animal no N.A. Já fiz? Caralho! Cara, Crack em Jota que é trocadilho, né? Praíra! Caralho! Ela foi bem mesmo! Tá na praia, porra? Pô, mas pra mim não compensa não, velho. Não monetiza mais o meu YouTube, velho. Se você tá dizendo... Borda, tu não mata 20 comigo nem se tu fazer uma pumba. Bomba na área B. É de sua brisa aí. Eu escutei isso, o Peter Gur matando 20. Não, ele quer que eu mate 20 pra me dar uma gaina no ping. Ele é foda. Abaixo! Ativarem uma bomba na A. Aí cê mata. Entendido. Não faz que ele tomar banho na segunda conta. Fistar! Flashe! Não faz, não faz, não faz. Ah, esses caras aqui eu tá no Monde de A, velho. Esses caras saibem que eu, não é possível. Todos para o Bomba A! Bomba na Sight B. Falei a boa aí, Falei, fazia a boa aí. Caralho, jogo. Parece que foi pra 50 e voltou, mano. Granada. Mas é óbvio que sim. Cara, olha aqui, cara, o meu time, cara. Não, na moral, moleque, na moral, vai tomar no teu cu, cara. Esse moleque tá de sacanagem, cara. Duas vezes já, mano. Duas vezes já. Já tá dentro da porra do ar, não dá um tiro no cara entrando, cara. Meu Deus. Meu Deus, cara. Ativaram a bomba na área A. Bomba na área A. O que tem agora? O que é louco? Atira pra agarrum. Toda hora o cara não tira nesse A, cara. A moral, velho. STX hard. Segura essa grana. Anota o nome desse desgraçado aí. Olha aqui a tela desse lazarenta. Lacoste City. Bomba A. Bomba A. O que é isso? Salve, maninho. Salve, maninho. Caralho, quer virar membro lá no canal, mano. Vários benefícios. Vários benefícios. Eu te mando um salve. Te adiciono nas minhas pontas. Eu não tenho você adicionado na salve. Então, mano. Vai ter, vai ter. Volta, mano. Então eu vou virar mesmo. Vira, vira. O que você espera, velho? Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Aí tá com lag não, porra, hater? Você não conhece no ping, maninho. No ping, velho. Porra, cupom pãozinho aí, entendeu? Lag onde? Batei lag onde, meu porra. Faz a boa, né? Baixa o no ping, ganha meu cupom. E pera em Deus. C4 na A. Olha a bomba! Achei o pato! Inimigo à vista! Inimigo à vista! Vai ou não? Entra aí, cabaço. Vamos ver se eu não vou te quebrar agora. Granada! Eu escolho você! Flash bomb! Imaginei o que eu sei! Eu que ensinei! Fire no rolo! Inimigo à vista! Isso, banga mesmo! Aproveita e chama a sua tia do rumo. Caralho! Muita ano de jogo, o cara não sabe onde está lá. Cadê todo mundo? Flash bomb! Olha a bomba! Tu não vai plantar não, seu imundo? C4 na A. Achei, vai, mano. Sabia que ele é moleque. Esse 3x para ele, né? Esse 3x para ele. Mano, esse cara aí é imorrível, tá ligado? Ele tomou tiro pra caralho morta. Agora ele tomou tiro pra caralho de novo. Ó, filho. Ele até o peito de aço. Fire no rolo! Amarelo! Eu perdi esse mana aqui agora, eu tenho um desízo de sarra, né? Não vou nem me esforçar, mas... Como é que vai estar parando? Eu vou ficar da mortal, mas... Olha lá, velho. Olha bem o minimapa, gente. Meu time não vem bomb. Olha a bomba! O meu time não vem bomb, cara. É mais certo que a gente fez. Fica aí, velho. Vamos lá, mas eu não vou estar aqui, caralho. Flash bomb! Mano, na moral, velho, que time podre! Credo, velho! Porra, na moral, na moral... Na moral, vocês não são ruins, não. Vocês são horríveis, cara. Sai desse jogo! Porra, vai jogar campo minado, cara. Vocês não é pra jogo de tiro. Pô, não é normal, velho. Não é normal. Bomb dominado. O que esses caras querem ficar lá embaixo, cara? Tá vendo o que lá embaixo? Vem pro bomb. Corrião, e se ela ia ir só de pressão exótica? Que engraçado, ninguém vai passar. Bom, bebê! Bom, bebê! Isso é baratadio. Fire in the hole! Olha, bomb! Salve, mago! Oi, Zero7! Qual que é o motivo do bom lá, viado? Não, nada! Eu escolho você! Caralho, ele está indo a mim no bom mesmo. Pô, tá me esperando, pô. É, só entre prego e fixo aqui desse filme. Se não for eu, eles não vai. Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução no ping. E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser, escolher um servidor com o melhor ping possível e se conectar. Simples, rápido e fácil. Quer mais? Então é simples, clica na engrenagem e ativa o Turbo Games e o Boost FPS. Assim eu quero ver o teu jogo travar, mano, cão. Esquece, estourado. Pô, os caras... Entram a conta e os caras já saem que é eu? Devia ser igual o Valorant, mano, essa porra aqui. Tapar o nick, mano. É, 99 de 1, vai. Olha a porraça! Tem alguém ali no meio? Tem alguém ali no meio? Tem eu, tem eu. Vai. Puxa o hotel, cara. Bombe, Bé! Tem 99, tem MFB aqui. Pode mudar os pegs, pode? Bombe, Bé! Pô, não, não, Luquinha. Tu tá jogando a conta e... Caralho, Bé! Ah, vai saber, né? Aí, C4 tá comigo mesmo. Esse idiota aqui vai querer voltar. Vai dar o cu da tia dele. C4 tá meio? Aham. Bomba avistada! Bomba foi deixada aqui! É B, é B, é B, é B. É isso aí. Vai ter um. Bomba, Bé! Nada mais. Bomba, Bé! Dois hotel. Hap shot! Vai dar tudo, tudo bem, tá aí? Double kill! Boa! Tinha mais um, tinha mais um. Ah, tu bateu. Blast bomb! Aí, vai mais um. Muito kill! E aí, tá aí. O que é que o cara entra meio, cara? Segurando a pica na mão. Dá o ruxado aí, cara. Dá o ruxado, mano. Trim, trim. Tu quer jogar de alp, cara? Tu não vai matar a gente de alp, não, cara. Net, 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 net. Tô atando o Adder. Tô atando o Adder. Toma aí, ó, vai. Vou te ajudá-lo. Vou te ajudá-lo. Eu vou ter que te ajudar aí. Não vai sair sozinho. Que é um falseto, não. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos lá, cara. Tem ponte aqui. Tem ponte aqui. Tem ponte aqui. Caralho. Vai. Tem ponte aqui. 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 Mais um ponte. Ó o código. Pãozinho. Alô. E ai na moral A C4 foi plantada Que cano E palmas sai bem O meu ping tá aí O meu ping O Blacklist venceu Eu não vou atinar mais no ping Da descona neta Caralho Eu quero meu reboco Rebola em bolso Fogo no buraco Olha a bomba Caralho boneco O que que onda O que que onda Tem um aqui ó Ah tem um aglomento É um aglomento do ar Mas eu peço aqui Eu peço aqui o ar a granada de fumaça entendido cuidado com a bang olha a torre aí rapidão cara, ele tá amém, tá amém, tá amém a missão foi um sucesso e um round que eu voltei, tô em primeiro de novo ai rapaziada e um round que eu voltei, tô em primeiro de novo como é que a time lixo não vai matar a gente nunca é fogo no buraco vai quebrar vai quebrar a ponta então fumaça fumaça onde tem o aqui mano em cima do bom viagem dai em cima do bom viagem fire in the hall o senhor o senhor granada de fumaça bom foi um sucesso o é que eu toque a ponta essa ponta aquela quem não ajudava caralho, eu não to enxergando o banhoca do cara velho cantadinho abre o cara, ai ai ó rapaziada ó subiu aqui um entendeu a placa de que dá o pezinho granada de fumaça ó olha a bomba fogo no buraco é coisa boa eu te dou um código testão no fim mata ele se você matar eu te dou o código ó rapaziada me ter matado 18 essa sala tá dando para jogar alagado o pacos pô mano você conhece o noping então o pão pãozinho entendeu você não tem esse problema a tapimbas salve mano salve mano onde eu comprei o jovem salve meu querido basta entrar em contato pelo meu facebook ou instagram para mais informações acesse a descrição carampolas podem copiar mas original só existe um e aí